E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos pro sol aqui, senão eu não consigo falar com vocês. Nossa, olha isso. Minha mão tá doendo aqui. Bom, bem-vindos ao meu canal, João Miranda falando com vocês. Canal de arte, né? Arte da vida. Bom, podia tá lá dentro, né? Podia tá ali deitado com a mulher, né? No quentinho, tudo. Tô aqui fazendo vídeo com vocês. Agora tá 4 graus aqui. Mais cedo eu acho que fez menos 1. E não é fácil não tá aqui, viu? Mas a gente tem desafios, né? Na vida. E, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu quero ir pra Europa, pros Estados Unidos, né? Onde cai neve e tudo, eu tenho que aguentar aqui de boa, né? Tranquilo. Então a gente tem que se sacrificar um pouco. Tem que se sacrificar um pouco, né? Se sacrificar um pouco pra ganhar alguma coisa lá na frente. Bom, o frio é passageiro também, né? Depois, mais tarde, fica um pouquinho mais quente aqui. Mas, então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Hoje vai ter o sorteio da rifa. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Lá pras 2 horas, 2 e meia, 3 horas, mais ou menos. Mais ou menos, né? Das 2 às 3 horas eu faço o sorteio. Tá bom? Então, fiquem ligados aí no canal que eu vou fazer ao vivo, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, né? A tela vai estar aqui. E é isso aí. Da rifa, é isso. Tá? Aí quem ganhar não precisa pagar o frete, nada, né? Eu que vou enviar. O frete já está incluso no valor da obra. Então vocês não vão precisar pagar nada. A pessoa que ganhar não vai precisar pagar nada. Só quem concorreu aí. Na próxima tela, eu estou querendo fazer os girassóis, né? Do Van Gogh mesmo, né? Que o pessoal gosta, né? Curte aí pra concorrer a rifa assim. Até... Não sei se seria mais fácil eu pegar um quadro meu, rifar, entendeu? Pode ser que não, né? Mas eu vejo assim com bons olhos, né? Todo mundo gosta assim do Van Gogh, né? A história de vida, tudo. Ele já é um artista mais conhecido. E é também uma forma de eu fazer uma pintura e a pessoa que não tem uma condição assim, por exemplo, de comprar um quadro ou a pessoa que até tem condição de comprar um quadro, ela concorrer, né? Enfim. Eu vou ver o que eu faço. Ou eu faço mais uma noite estrelada. Não sei. Depois eu vou ver. Uma noite estrelada tríplico, entendeu? Ia ser legal também, né? É três telas em uma só, né? Vamos ver o que eu faço. Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês que teve, eu acho que uns três clientes aí que me adicionaram também no Facebook, né? E teve dois clientes que me acharam, né? Inclusive um americano me achou de novo no Instagram. E aí teve até um cliente que no Facebook me parabenizou, né? Poxa, você saiu da rua. É um grande passo, né? Pra sua arte, pra sua vida também e tal. E a gente ficou conversando um pouco, né? Eu vou falar um pouco da experiência da rua, tá? Nesse vídeo aqui. E, por exemplo, que nem hoje, né? Tá essa temperatura tudo. Se fosse em São Paulo, eu já tava na Paulista, tá? Esse horário. Eu chegava às cinco e meia da manhã na Paulista. Tem um amigo meu, Marcelo e a Marli. A Marli vende os tapetes e o Marcelo vende as girafas, né? No caso, ele chegava lá. Tinha dia que ele chegava meia-noite, onze horas. Aí dormia, né? Ele arrumava uma barraca. A barraquinha da Marli, né? Que era... Colocava o tapete em cima, na parte de cima. E nisso aí, né? Eles dormiam na parte de baixo. Não é o frio, tudo. Tá certo que o frio não é que nem aqui. Mas lá é frio pra caramba. São Paulo é o lugar mais alto, né? Que tem na Avenida Paulista. Então, é... Eu lembro que eles dormiam lá, tá? Então, assim... Eu vi muita coisa, né? Senti muita coisa ali também. Eu presenciei muita coisa também legal. Pessoas que foram até a Avenida ali, tudo, né? Teve uma vez que um rapaz foi comprar um quadro comigo. Aí ele falou, ah, quanto que é? Nossa, eu tava vendendo um quadro pra vocês terem ideia. Eu acho que era 250 reais eu tava pedindo um quadro de 1,20m por 80m. Isso eu não faço mais, tá? Não adianta o cliente antigo vir chorar, que comprou o quadro barato comigo. Vocês compraram porque eu tava numa época que eu tava precisando daquele dinheiro ali. Na hora ali eu não tinha ninguém também pra me orientar, pra falar, ó, você tem que colocar o material, isso, aquilo. Eu tive que aprender as duras penas de novo, né? Porque de 2001 a 2006, né? Eu tinha uma mecenas e, na verdade, ela que cuidava dos preços, eu nem colocava preço, tá? Os preços ela que colocava, eu só chegava e vendia, né? Era uma pessoa que comprava o material, comprava as coisas, ela investiu em mim, tá? Então eu tinha uma mecenas, era uma mulher e ela era a minha mecenas. Quando foi 2006 eu parei de pintar, né? Voltei em 2018 e eu não tinha muita ideia de preço, né? Tanto que eu falo pra vocês, né? Tem clientes que eu não quero que comprem mais comigo, tá? Porque comprou muito barato e, assim, se tivesse oportunidade, né? Se a pessoa tivesse o dinheiro ali, ela teria comprado tudo, mas de maldade, né? Eu sei que muitos clientes compraram com preço bom, tudo, porque eu vendi porque eu quis mesmo. Porque eu precisava daquele dinheiro ali no momento, na hora. Não tinha jeito, eu tinha que vender ali porque eu tava na rua, né? Hoje a história mudou, tá? Tô aqui no meu ateliê, né? No nosso ateliê. É meu ateliê de vocês, né? É meu, da minha namorada. É da nossa, é nossa família, né? Que tá aqui. E as coisas a gente não consegue nada sozinho. Então é meu e dela, né? E é de quem vim aqui também. Vai ser de todo mundo, né? Todo mundo vai desfrutar dos conhecimentos que eu tenho, do que eu posso passar, das observações que eu já tive na vida. Eu tenho bastante bagagem. Eu acho que eu posso falar muito bem abertamente sobre drogas, álcool, né? Porque eu já usei também. Eu posso falar muito bem da vida, né? Eu posso falar da arte da vida, da arte, de arte mesmo. Então eu tenho uma bagagem muito grande, né? De vida mesmo, de tudo. Já passei por altos e baixos, né? Já passei muitos baixos. E vários altos também, né? Não posso reclamar também. Hoje eu tô vivendo uma vida diferente, né? Com uma nova família, um novo lar. Um novo local pra poder trabalhar também. Então isso daí tudo eleva o meu espiritual, né? Que é o mais importante, eu acho que é espiritual. Você tá bem consigo mesmo, né? Você tá bem com você, só a arte anda, né? Se você não tá bem com você, só a arte não anda. Então você tem que tá bem com você, bem na sua casa, bem com a sua mulher, com a sua esposa, né? Vem até com o vizinho, né? Você tem que tá bem. Então pra tudo fluir. Tudo tem que tá fluindo. É lógico que às vezes tem os altos e baixos, né? Da vida, igual eu falei. Mas você tem que ser pé firme e continuar, né? Não pode deixar as coisas ruins te abalarem, certo? Então, aí quando eu voltei em 2018, eu lembro que eu não tinha noção muito dos preços. Comecei com 50, 100, 150, né? Aí quando eu comecei a vender, eu falei, ah, quer saber? Eu vou colocar o preço lá em cima. Aí coloquei as telas 1.200 reais, 1.000 reais. As telas pequenas eu coloquei a 350 reais. As pequenas. Aí, eu acho que passou dois meses e eu não vendi um quadro. Aí veio um rapaz, ele comprou uma tela. Eu tava pedindo 1.200, acho que ele pagou 1.000 reais. Ele foi... Foi o Gregório. Foi um espanhol. E aí depois eu voltei a baixar o preço de novo, né? Tava sem noção nenhuma de valor, de... Né? Aí peguei um fornecedor de tinta lá em São Paulo. Não vou falar o nome dele. Comprei um monte de tinta, né? Comprei mais barato e tudo. Mas nem por isso eu devia abaixar o preço. Aí eu peguei, abaixei o preço. Vendi. Tava totalmente desregulado o valor. Agora já tô regulando os valores, né? Mas pode ficar tranquilo que não é preço absurdo. Não que ninguém vai conseguir pagar. Que não tem o dinheiro na hora, não tem desculpa. Cartão de crédito, é Pix, é... 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 Divide, entendeu? Paga aí no cartão. Paga 12 vezes, tá? Eu faço um link no Mercado Livre. Eu tenho conta no Mercado Livre há anos. É... Tenho minha conta há mais de 5 anos lá. É... Dá pra dividir sim, tá? A pessoa se quiser no trabalho lá, consegue dividir em 12 vezes. Dá pra dividir no Elo 7. Então eu faço um link lá, a pessoa divide em 12 vezes, tá? Só não compra arte comigo quem não quer mesmo, que os preços é bem abaixo do mercado. É... Eu vejo todo santo dia, eu tô no celular. No Instagram eu fico quase 24 horas, tá? Eu fico pegando referência, eu fico pegando os artistas aí, o que que tá acontecendo, né? Eu tô em dois sites aí novos, né? Que é o Artmo e o Art Diesel. É o Art Diesel. É... São dois sites aí que eu vi que tem vendas, né? Que o pessoal vende. É comunidade de arte, né? Então tem muita gente bacana ali, né? Tem pessoas vendendo arte, tem gente fazendo exposição. Eu tô vendo o que tá acontecendo no mundo inteiro. Eu tô pegando tudo isso e passando pra minha arte também, né? Porque eu não vou ficar pra trás, tá? Bom, e voltando mais um pouco, né? Então quando eu tava ali na Paulista, eu tava sem preço nenhum, né? E teve muita gente ali sacana mesmo, que pegou na maldade mesmo e comprou bem barato porque, né? Falou, ah, tá na rua aí, que se dane, né? Aqui também, né? Teve uma pessoa que queria baixar o preço. Tá vendendo um quadro, eu acho que era 250 reais. Eu falei, cara, eu quero 250 reais nesse quadro aqui. Ah, não dá pra você fazer 100? Eu virei as costas, entendeu? Eu virei as costas, tava arrumando um carrinho e tal. Deixei ele falando. Ah, não sei o quê. Cara, mas quanto que é menos o valor? Eu falei, 250. Ele falou, ah, então eu vou levar. Entendeu? 250 não é nem a tinta que você gasta, né? É super caro e agora eu vejo porque muitas pessoas não vão pra rua, né? Eu queria mandar um abraço nesse vídeo aqui pro Mariano, né? O Mariano tem conversado bastante comigo, o Alziro também e o Pedro, né? O Pedro tem sido um pilar bem bacana pra mim nas conversas aí, pra mim poder sair da rua também, né? Ele já quase foi pra rua também vender aquarela, tudo, mas o Pedro é galerista, né? O Pedro vende pro mundo inteiro aí, tem prêmios, tem exposições, né? Ganhou prêmios aí, mundo afora. É um cara bem bacana e não expõe na rua, né? E também não aparece muito em rede social não ele, tá? A gente conversa no WhatsApp. Ele tem Instagram. O Instagram dele tem poucas pessoas, tem menos de 500, eu acho. O Facebook dele tem algumas pessoas lá e tal, mas são clientes, são pessoas certas, né? Então, assim, não adianta você colocar quantidade, tá? Quantidade na qualidade, certo? Então, eu sei muito bem que... Eu sei que eu sei pintar, eu sei que eu sei fazer, né? Eu sei que eu consigo, eu sou capaz, né? De fazer o que eu quiser na pintura ou quase tudo, né? Só ter paciência que eu consigo. Então, assim, eu tomei a decisão aí da saída da rua, né? Foi há pouco tempo, mas isso eleva muito mais, né? Os valores da minha arte também. Eu estou valorizando meus trabalhos, né? As pessoas estão valorizando, vão começar a valorizar mais, né? E cada vez mais, e quem não quer, né? Ser valorizado, ser reconhecido como artista, né? Todo mundo quer isso. Então, a gente tem que procurar nossos caminhos. E pra quem, assim, quer ir pra rua, né? Por exemplo, eu ficava na Avenida Paulista. Eu vou falar da experiência ali, né? Contei um pouco, né? Algumas coisas. Teve um cliente que uma vez foi comprar um quadro, aí não foi buscar. Ele falou que ia vir duas horas da tarde, quando foi duas e meia, passou uma mulher querendo o mesmo quadro, aí eu cheguei, ah, tá reservado. Aí o cliente chegou, não quis o quadro, aí eu perdi dinheiro ali, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês é nunca reservem quadros, tá? Obra de arte não se reserva, obra de arte se compra, tá? A não ser que o cliente, por exemplo, o quadro custa dois mil reais, o cliente te deu quinhentos ou mil, aí você segura. O quadro custa mil, o cliente te deu quinhentos, aí você segura. Ah, vou te dar cem e depois te dou... Às vezes ele pensa, entendeu? Ah, vou te dar um sinal. Não, o sinal é cinquenta por cento. Pronto, acabou. Ah, então não vou ficar. Não tem problema, vem uma outra pessoa e compra. Tem que ser curto e grosso com as pessoas, com os clientes, entendeu? Por quê? Porque às vezes o cliente, ele acha que o artista tá ali e ele tem tempo, né? Ele tem tempo, ele tem dinheiro pra gastar, pra ficar esperando e de repente a gente não tem tanto tempo assim. Por que que eu falo isso, né? Porque assim, se você tem um trabalho feito, pronto, ele já tá vendido em alguma circunstância. Em algum momento ele já tá vendido. Nossa, que frio. Em algum momento ele já tá vendido. É só você ter paciência do cliente vir e buscar ele. O cliente que vem e fala, ah, eu vou querer, não sei o que e tal, depois eu pego. Ele vai pensar, às vezes ele gastou o dinheiro, né? Quantas vezes você vai no mercado e olha um biscoito lá, uma bolacha de recheada, né? Aí você fala assim, nossa, que bolacha gostosa. Eu vou comprar, pera aí, eu tenho que comprar pão, manteiga. Aí você fala assim, ah, mas o biscoito custa três, aí eu tenho dois. Depois eu pego. Aí você vai buscar só daqui a um mês, né? É mais ou menos isso. Então, tomem cuidado com o cliente, né? E o cliente também tem que tomar cuidado com certos artistas também. Eu já falei isso aí também, né? O artista só querer vender a obra, não querer explicar. Às vezes o cliente, ele é leite. O cliente tem que saber também a obra, a procedência. Ele tem que saber algumas coisas do trabalho do artista, né? Ou ele vai e conta, né? Eu peguei o carrinho várias vezes ali, maior frio. Maior frio, congelando. Eu cheguei na Paulista, cinco e meia, o Marcelo já ali, na Paulista. Aquele frio, né? Ele todo encapuzado. Então, assim, é bem sofrido, né? Não aconselho ninguém a ir assim pra rua, mas vale a experiência que você adquire, né? Pra você carregar pela tua vida inteira. Eu acho que todo artista que se preze, que vive de arte, ele tem que ter um ateliê. Ele tem que ter um bom descanso, né? Pra ele poder produzir. Ele tem que ter materiais. Tem que ter as coisas legais pra ele poder progredir, né? Se não, fica complicado. Quantas vezes eu já cheguei ali, num dia, né? Do aluguel, no teu dinheiro do aluguel, aí passa só uma semana aí pra Paulista. E fica naquela, né? Sabe? Nossa, será que eu vou arrumar o dinheiro? Será que eu não vou? Por quê? Porque eu tava vendendo muito barato, né? E às vezes só batia ali pra me pagar algumas contas, algumas coisas e não sobrava. Então, de repente, você tem que abrir os olhos. Isso, né? Obra de arte não é igual banana, né? Não dá pra gente ficar dando 12, 12, 12, entendeu? Em troca de um. Então, na verdade, eu fiz isso e tô passando a experiência pra vocês. Tomem muito cuidado os artistas aí também, que vai ter muita gente que vai te xingar, vai te comparar, né? Nossa, quantas vezes eu já escutei as cópias do Van Gogh, né? Eu ali na Paulista, a pessoa passar toda arrumada, toda chique, sabe? Por isso que eu fiz a Pantera cor-de-rosa, né? E eu vou explicar no próximo vídeo isso aí. Por que que eu escrevi Rolex com dois L? Por que que eu tô fazendo esse lance aí das Panteras e tal? E fora outros trabalhos que tão vindo aí. Mas outros trabalhos eu não vou falar. Eu vou fazer e depois eu faço o vídeo. Então, já escutei muita besteira, né? De clientes ali. De clientes não, né? De pessoas, né? De clientes não. Cliente vem e compra. De pessoas assim que sem noção, entendeu? Já cuspiram na minha tela. Tinha cachorro que passava, mijava. Nossa, mas se eu contar aqui, eu vou ficar meia hora contando pra vocês, né? Essa tela do Mickey que eu tô agora, teve um cachorro que mijou. A mulher passou com o cachorro, aí foi lá, mijou. Ela assim no celular. Aí ela foi indo, eu falei, moça, vem cá. Aí ela, oi. Aí eu falei, não, vem cá. Aqui, mijou a sábana. Aí eu falei, ó, teu cachorro mijou na tela. Ai, desculpa. Aí pegou o celular e foi embora. Desculpa. Entendeu? O cachorro mijou na obra de arte. Obra de arte, né? O cachorro não tem nada a ver. Mas pegou ela até no celular. Foi embora. Desculpa. É só isso que a gente escuta. Então, você vai levar muita pancada, né? Na rua é isso, né? As pessoas vão, ó, te fuzilar, mas você tem que aguentar firme. Quando você aguentar firme, quando você tiver pronto pra sair, você sai. É mais ou menos isso. Eu, graças a Deus, tive vários clientes ali legais também. Não posso reclamar. E tive muita gente bacana, menos que comprou comigo. Fui em vários lugares também. Viajei, fui pra vários locais ali em São Paulo. Nossa, conheci bastante gente legal. Teve gente de outros estados que foram na Paulista me visitar. Falar comigo. Pô, eu vi teu canal. Me ajudou pra caramba. Recebo mensagem toda semana, né? De pessoas do Brasil afora, né? Até de outros países que moram em outros países, né? Por isso que eu não paro com o canal. Senão, eu já tinha até largado o canal. Nem fazia mais nada. Que eu não tô ganhando ainda, né? Pra fazer os vídeos. É monetizado. Mas tem que chegar a 100 dólares. Então, eu acho que tá quase 100, né? Tá 70. Não sei quanto tempo vai demorar pra dar esses 30 dólares aí. Sei que foi em 2019 que eu comecei. Então, é um longo tempo, né? Pra acontecer isso. Então, assim, só pro vídeo não ficar muito grande, né? É um pouquinho das experiências aí que eu já passei. E também já estudei em lugares muito bons, né? No Humano, no MUVI, né? Museu de Arte Moderna, no Museu Brasileiro da Escultura. Estudei na USP, Universidade de São Paulo. Estudei lá um ano. Fiz a apresentação do Monu. Fiz bastante coisa, tá? Foi um longo caminho até eu poder sair da rua. Mas é gratificante, né? Quero agradecer todo mundo, os clientes, as pessoas. As pessoas compraram comigo, os amigos que eu fiz na arte aí também. E agora é um novo recomeço na vida. Na vida a gente sempre tá recomeçando, né? E sempre se reinventando. Vocês podem ver que meus trabalhos mudaram. Mudei radicalmente, assim. Vou continuar fazendo minhas paisagens, minhas coisas mais clássicas. Sim, vou continuar. Só que eu tô dando um foco agora É uma arte mais contemporânea, né? E eu também creio, né? Eu acredito que o artista tem que se reinventar. E só pra complementar, Falaram que quando eu vinha essa aqui eu ia passar fome. É que eu não ia ficar nem um mês, tal. Então, tamo aí, né? A gente tá quebrando paradigmas E eu não falo nada de ninguém, né? Esqueci as pessoas, né? Eu cuido do meu. Aqui eu tô cuidando do meu. E é isso aí. Eu não tenho muito o que falar, assim, Das pessoas que torcem contra. Mas espero que vocês torçam mais contra Porque tá dando certo, tá? E quanto mais pessoa tiver torcendo contra Mais pessoa vai torcer a favor, também. Então, muito obrigado a todos, certo? Obrigado ao pessoal aí que comprou comigo na Paulista Na internet, que anda comprando comigo E não percam hoje que tem o sorteio da rifa, né? Da noite estrelada. Vamos ver quem ganha essa rifa aí, né? E a outra eu não sei se eu faço a noite estrelada Ou os girassóis, vamos ver. Beleza? Então, mas é isso aí. Conta um pouquinho, só um pouquinho, né? Uma breve história da Paulista ali De onde que eu fiquei E essa decisão que eu tomei aí, tá bom? Só pra complementar aqueles vídeos também, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui. Arte é vida. Valeu.